Agora eu vou pagar um conselho, porque eu tenho dinheiro infinito, agora sai. Tem outra caixa de pizza que eu esqueci, eu comprei ontem, aí a neve eu deixei só um pedaço e a outra eu deixei inteira pra tudo. Eu só saio se você for comer pizza. Aqui, 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 toma, aqui, vai dar de pizza, toma, vai, come, Capi. Não, eu só vou sair se você for comer. Ah, você quer comer, você quer comer. Ah, você não manda mim, você não é meu pai, você é meu irmão, Capi. Toma, 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 toma. Eu vou dar uma cintada na cabeça, uma chinelada na boca, pô. Eu vou comer coco, não bem. Ah, então eu vou te dar um tiro. Eu vou te dar um tiro pelos molequinhos do coco da sua cabeça. Pô. Já fugi. Pô, 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 pô. É meu, meu filho. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Agora eu vou jogar. O Tunga. Nossa, que conta legal do roba que você criou. Vou jogar para todos os seus robux. Nossa, vou comprar essa esponja de vídeo. Ainda bem que eu não jogou no robux. A conta toda. Eu vou tirar tudo dos edifícios que você tem de olho. Vou fechar essa conta por uma semana. E vou fazer você começar tudo bem em todos os jogos, né? Mas que eu clicaria no botão que você vai me perturbar. Ai, ai. Ainda bem que ele não sabe do segredo que eu tenho. Eu tenho que ter mais conta. Ah, eu tenho todos os seus guardaços enfiados no meu cu. Não vou se achar. Você sabe que eu vou... Você sabe que com o Trogue eu tinha visto todos, né? Ainda bem que é a minha principal. Se você não fazer empirraçar, eu vou apertar no botão e você vai perder tudo. Ó, é sério. Não, não. Pode me retazanar, então. Pode me retazanar. Eu não marro se você sair da cadeira. Se você não sair daí, eu vou apertar. Mas se você não sair daí, e se você não sair daqui, eu não posso te atrasanar. Estreio! Vai, por favor, sai daí. O quê? Sai, eu quero jogar. Sai! Ok. O que você acha que eu não quero apertar no botão? É meu computador. Eu que mando. Não, eu vou deixar o seu rapor que eu vou vender lá na minha barraquinha. Tá. Ah, não, não. Eu vou jogar por 4 mil anos. Tá. A barraquinha dele é toda de mentira. Vamos lá. 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais. Olha o que você quer comprar meu filho. Você vai pagar o seu meu filho. Ah, você vai pagar o meu filho. Meu filho, o negócio vai ser. Ai, é coisa boa. Tô absurdão. Tô dando drogas. Sou muito bom que eu vou ter. Ah, eu te vendi por um milhão de reais. É o quê? Eu te vendi por um milhão de reais. Tá brincando. Aqui, ó. Trouxe doce. Quer? Não. Porque o computador é meu. Agora você quer doce? Mas o computador é meu. Mas eu quero. Vou comer. Vou deixar. Toma aí a festa. Toma. Comi. Tem formato de cofino. Peraí. 5 bilhões de anos depois. Voltamos aqui. Eu estou ririnho, meu pacinho, pô. Eu quero usar. Eu vou brincar mais com meus amiguinhos. Vou usar mais drogas. Eu quero usar. E lembra do botãozinho? O quê? Lembra do botãozinho que deleta tudo? Posso apertar. Eu quero usar. Ah, não. Eu quero usar drogas, drogas, drogas. Maconha, cara. Mas pode ser que você aperte o botão. O quê? Se você ficar pulando o detalhe, pode ser que você apure em cima do botão e ela expula. Ó. O botão é esse daqui, ó. Esse botãozinho daqui. Ih, você pula a estima. Não, eu cheguei aqui, ó. Você pula a estima. Você pula tudo. Você pula a estima. Você pula a estima. Tá não, tá não. Só pula. Aí, ó. Eita, porra. Tá mesmo. Rapidão descritando do botão. Você pula a estima. Você pula o seu nível mais. Você pula o nível zero. Você pula o nível zero. Você pula mais nenhum. E tem raio. Você pula todas as respitas e tudo. Não, 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 não. Acertei o botão que reseta, que volta tudo. Eu sei, mas vou tentar recuperar. Bora. Mas já tá recuperado. O que vai ficar feito o botão que recupera. Ah, tá. Mas vou pedir que faltam algumas coisas aqui. Que não recupera o balt. Eu só vou fazer um negócio aqui. Obrigado, repelinda. Pronto. Agora eu recuperei meus 15 trilhões de balt. Vamos jogar mais. 50 bilhões de anos depois. Mas... Até... Só nunca. Já volto. Voltamos aqui. Vou jogar mais. Porque eu já peguei um 4 trilhão de balt. Eu tenho mais balt que o... O que é do do jogo. Que... Que... O que é esse que é o seu computador? Não, não. É só o meu... Meu mesmo monitor. Tá. Ah, tá. 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 Tá, mas o negócio é... Esse monitor é o meu script. Esse monitor é o meu script. Meu Deus. Esse monitor aí é... É... Descrito dos jogos. E você tem quantos balt aí? Eu já peguei um 4 trilhões de balt. Eu vou te botar num torneio que eu lendo... Um... Um... Trilhão de reais. O que você... Que tem essa quantidade de balt. Que... Que é só você. Pode competir com todos os ADMs do PVP. E se você ganhar, você leva a um trilhão de reais. Para eu e Papu. Eu vou te escrever num torneio. Que é... É a manhã. Eu fui preparada. Calma, calma. Ó. Calma. Pera aí. Eu só aceito o torneio... Se... Tiver... É... É... Tripo e ouro. O quê? Eu só aceito o torneio se tiver tripo e ouro. Tá. E... O... Ai, tu pensa que vai ser um trilhão e uma tripo e ouro. Ah, eu quero também... É... Mas... É... É... Eu também quero... É... Um... De balde, ok? E é de mim. Tá. Então tá o quê? Já se inscrevi. Amanhã, treina aí no dummy. Faz combo. Qualquer assunto que você tem aí. Ó. Calma aí. Olha o meu combo que massa, ó. Meu combo é esse. Ele dá hit, kill. Em qualquer pessoa. É sério. Ele dá um bilhão... Ele dá um milhão de dano. É simplesmente isso aqui, ó. Você vai usar a capa do barba negra. Aqui que eu tenho, ó. Eu já matou o barba negra mais de 5 bilhões de vezes. Aí você vai pegar, botar a capa dele. Depois deixar esse seu status aqui. É... Aí... É bem assim, ó. É... É... Eu consegui bugar aqui o jogo. Aí eu consegui usar... É... Aí você vai usar o C da Leopard. Depois você vai puxar o Spectragment. Depois eu usei o Spectragment. Depois o Teleporta tá com o X do Super 1. Depois o C do Super 1. Depois o Z do Super 1. Depois você tá com o X da Leopard. Depois o Z da Leopard. Depois você vai trocar o V da Doge. Depois o X da Doge. Depois o C da Doge. Depois o C do Super 1 pra cima. Depois você tá com o Z do Super 1 pra cima. O X do Super 1 pra cima. Depois você vai trocar o C da Leopard. Depois o X da Leopard. Depois o Z da Leopard. E aí você vai repetir isso de novo, de novo, de novo, de novo. Até matar a pessoa. E aí... E aí... E aí